Põe em Deus a confiança, segue sempre a Jesus. Ele é a esperança que a glória te conduz. Não vaciles, mas confia, pois eterno é o seu poder. Nos perigos ele envia, os seus anjos te sustentam. Mesmo que os anos passem, teu amor não passará. Céus e terra também passem, mas o verbo firme estar. Vindo as trevas sobre o mundo e do sol cessando a luz. Cristo, por amor profundo, ao seu reino te conduz. Firmina, fiel promessa, ao meu podes resistir. Não há nada que lhe impeça a tua glória no porvir. Eis que perto está o dia em que tudo cessará. Mas a tua alegria para sempre durará. Põe em Deus a confiança, ser fiel ao Criador. Segue avante, segue para os céus. Põe em Deus a esperança, ser fiel ao Criador. Glória, glória ao grande Deus. Alem,odyggak alem, casal e amor. Ano como Cristo, biológico que passas. Põe em Deus a esperança, ser fiel ao Criador. Salmo qualitos você nesses treves. Amém.